Na freguesia dual, o lugar certo pra você trocar de carro RR Automóveis. O estoque é grande e o preço é lá embaixo, né Alberto? É isso mesmo, Adilson. Se liga só na primeira oferta. Chegando, olha só. É um Fox Rock in Rio 1.6 2014 D43,900 por R$ 41,900. Impecável. Picanto de ativa, esse carro é fantástico. Maravilhoso, picanto, extremamente econômico. 1.0 2012 de R$ 39,900 por apenas R$ 37,900. E aí que tem aquela parceria famosa, Webmotor Santander Financiamento. Um financiamento que cabe no seu bolso, concentrada, vai dar negócio. Vamos falar do Yaris. Yaris, um carro sedão, um carro pra família, impecável. É um carro XL 1.5 automático 2020 com 18.000 km por apenas R$ 77,600. E sem contar o estoque é grande, vai mostrando o que tem de carro aqui e troca com troco. O teu vai ser muito bem avaliado, né Alberto? É isso mesmo, vem aqui com o seu carro, melhor avaliação do mercado. Endereço. Vem aqui com a gente, Avenida Ministro Petróleo Portela, 413 Freguesia do O. Vem pra cá e aproveite o WhatsApp na tela, é aqui RR Automóveis.